O meu cansa faz tica-tica-ponte Vai eu cantar o tica-tica-ponte Minha cansa faz tica-tica-ponte Meu coração faz tica-tica-ponte E vem a saudade da Bahia Uma batucada Batucada O meu cansa faz tica-tica-ponte Pra eu cantar o tica-tica-ponte Minha cansa faz tica-tica-ponte Meu coração faz tica-tica-ponte E vem a saudade da Bahia Onde você bateu a tica-tica-tica-ponte Batucada É brasileiro tica-tica-ponte O meu pandeiro vai tica-tica-tica-tica E para ter que falar Vocês devem cantar Tica-tica-tica-ponte 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 Vai vem 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 E vem a saudade da Bahia Onde você vai ser, já gera também Uma batucada É brasileiro Onde o pandeiro faz E para terminar Vocês devem cantar Onde você vai ser, já gera também